Agora o MG Record fala de Campeonato Mineiro com um gol de Morotó. O Esporte Clube Democrata derrotou o patrocinense por 1 a 0 no segundo compromisso da Pantera pelo triangular final na luta contra o rebaixamento. O jogo no Mamudão em Governador Valadares foi tenso durante os 90 minutos. Mesmo desconfiado com a situação da equipe, o torcedor democratense compareceu para o segundo jogo da repescagem do Mineiro 2024. Jogo entre os dois times analisando os primeiros minutos. E foi da Pantera a primeira bola na direção do gol de Denilson. Gutinho manda para fora. A equipe da casa deu sinais de querer resolver logo aos 11 minutos num trança-pés dentro da área da equipe de patrocínio. Richard e Pedro tentaram no bate-rebate abrir o marcador. Veja que o desvio foi do próprio jogador do Democrata. O patrocinense tenta nos contra-golpes surpreender o goleiro Luiz Augusto. Mas o quase foi a atração principal. Uma. Duas. Três vezes. Até aos 47 minutos do primeiro tempo com o Marcílio. E final da primeira etapa. Nesse triângulo lá da morte foi o Ipatinga que saiu à frente vencendo o Democrata dentro de seus domínios. Já nesse jogo entre Democrata e o patrocinense, um jogo bastante cauteloso nesse primeiro tempo. Sabendo que dois desses times caem para o módulo 2 do ano que vem. Precisa ganhar. Precisa dar o máximo ali agora nesse segundo tempo e tentar achar um gol, fechar a casinha e fazer os três pontos aqui hoje. Fundamental. Acho que se tropeçar aqui hoje, infelizmente nós vamos amargar aí uma segunda divisão mais uma vez. A situação é muito delicada. O jogo de hoje é devido à morte. Eu torço para ganhar hoje e patrocinense ganhar do Ipatinga. Aí a gente ficaria todo mundo com três pontos. E seria iniciar novamente. Mas este jogo está me parecendo muito de um zero a zero. Acho que o Democrata estava jogando bem. Acho que caiu porque não conseguiu fazer esse gol que todo mundo chutou e não deu nada. Democrata hoje, esse segundo tempo, vai ficar de quanto? 2 a 1! Demo! 2 a 1! Demo! 2 a 1! No segundo tempo, foi o Gutinho que arrematou de cabeça essa jogada aérea que começou nos pés de Pedro e mandou por cima da meta adversária. Jogada perigosa que dava sinais de uma nova postura da equipe do Democrata. Aos 15 minutos da etapa complementar, foi a vez de Pedro perder o gol feito. E bate por cima da trave de cabeça. Mandou para fora da galáxia. A Pantera acordou com o lance e abriu o jogo pelos lados do campo. E nas viradas de bola, perseguia o primeiro gol. Foi com essa batida de Gutinho que a bola deu rebote para o tiro certeiro de Morotó, fuzilar a meta do patrocinense e explodir o mamudão aos 43 minutos. Do segundo tempo. O juiz deu oito minutos de acréscimo e a pegada foi violenta nesse lance. Sala entrou forte para matar a jogada na lateral e foi expulso. O jogador deixou o campo lesionado. A Pantera lutou com garra até o apito final do juiz Murilo Francisco Júnior. 1 a 0 com sabor de alívio. No primeiro tempo faltou a gente ficar mais com a bola. Nosso time gosta de trabalhar a bola. Faltou a gente rodar mais a bola para achar o espaço, para a gente achar o gol. Como a gente conseguiu no segundo tempo. Trabalhamos a bola, conseguimos a bola na área e a bola sobrou e fizemos o gol. Sabemos que vai ser um jogo difícil lá. Creio que eles vão mudar a postura. Pelo fato da derrota, eles não vão jogar pelo empate, não vão querer segurar o jogo. Então eu creio que eles vão querer pressionar a gente. Mas é ver o que o professor tem para ir de estratégia e a gente conseguir neutralizar eles lá e sair com a vitória lá. Trabalhar, principalmente na parte de finalização, melhorar um pouquinho. Nós tivemos o volume do jogo, o controle do jogo. Tivemos a bola lá atrás no primeiro tempo e não conseguimos concluir. Mas os jogadores que entraram procuraram ajudar bastante. Acho que a equipe está no caminho certo. Agora é trabalhar esses dez dias que a gente vai ter de descanso para a gente evoluir nesses dois jogos que faltam para buscar a nossa permanência. Tivemos a bola lá atrás no primeiro tempo.